O encontro em um hotel de Brasília reuniu empresários do setor aéreo e convidados entre eles o presidente em exercício Rodrigo Maia que fez um rápido discurso e falou da importância do setor aéreo para o país Não tenho dúvida que nos próximos anos com o trabalho em conjunto que todos vemos fazendo a gente vai não apenas recuperar nossa economia, recuperar o crescimento do setor aéreo que além de conectar o Brasil com mais cidades que com o crescimento da indústria com a melhoria do lucro, certamente a parte social também é muito importante para que cada um possa contribuir com a desigualdade e com as diferenças que existe no Brasil